Três coisas escondidas dentro da prova do Enseja. E uma delas pode sim te salvar no dia 29 de agosto, o dia que você vai poder ir lá e virar essa página da sua vida, concluindo o ensino médio. Bora lá então, hoje é um conteúdo objetivo para quem vai fazer a prova de verdade. Para quem está estudando também vai valer, porque já vai colocar isso aí no seu radar, e isso que está escondido, que é um segredo ali, que poucas pessoas sabem, você já vai começar a dominar essas três coisas a partir de agora. Bora lá então, ó. Essa eu estou com a provinha aqui de matemática e o primeiro segredo que está dentro da prova de matemática. Vamos colocar ela na tela aí, né? Estou com a edição de 2019 porque é a última que nós temos acesso aqui, tá? A prova de matemática, a primeira coisa que você tem que reparar é o seguinte, ó. Existe sempre um espaço embaixo das questões, olha só, esse espacinho aqui, ó. Que é o quê? Que é para você literalmente fazer a sua conta, tá? Professor, mas eu posso riscar a prova? Você deve riscar a prova. Então esse espaço aqui é um espaço muito importante, ó. Sempre embaixo de algumas questões, você tem esse espaço aqui para você fazer, né? Mas veja bem, se pode riscar a prova. Esse é um exemplo que eu dei de uma página, tá? Como a sua prova pode ficar. Então você deve riscar a sua prova. Ela é feita para você literalmente fazer conta, os espaços estão aí. E não importa, você não precisa respeitar só esse espaço aqui, ó, tá? Você pode fazer conta aqui, você pode fazer conta em cima aqui, você pode riscar, né, toda essa parte aqui. A prova é sua, não tem problema algum, tá? Se você marcar a alternativa A, assim, ó, fui lá, né? Aqui, ó, marquei a alternativa A, depois eu troquei de opinião, refiz uma conta, ou tô lá no final da prova, me dá um insight, e eu falo, meu Deus, aquela prova, aquela questão do gráfico não era aquele número, era outro, eu li o gráfico errado. Aí você volta aqui e troca, não tem problema nenhum, tá? O que vai valer? O que você vai pôr no gabarito, né? Existe uma folha à parte, vou pegar até um exemplo que tá fácil aqui, ó. Essa é uma folha de gabarito. Então, além da sua prova, você recebe o seu gabarito, e só tem valor de verdade o que você coloca nessa folhinha à parte, é uma folha literalmente à parte que você recebe no dia da prova, tudo bem? Então, aqui, quando você faz isso de verdade, normalmente você faz uma seta, assim, você coloca lá, né, errada, e você faz uma seta aqui e você coloca certa, pra que na hora que você vai passar pro gabarito, você não se confunda, e você saiba que a resposta certa é a resposta D e não a ALI, fechou? Bom, até aqui não tem segredo nenhum, tá? Primeira coisa é que a prova, ela pode ser riscada e deve ser riscada. A questão é, algumas questões, você não tem espaço, veja só. Exemplo, essa questão aqui, ó. O espaço aqui é muito pequeno, tá? Deixa eu voltar pra minha verdinha aqui, ó. O espaço aqui é muito pequeno. Às vezes você tem uma letra grande, né, aí você vai lá, já vai fazer as contas aqui, ó. Vai fazer lá 19, né, aí você vai fazer aqui vezes alguma coisa, né, e já vai ficar sem espaço. Aonde que você faz conta? Existe uma coisa que pouca gente usa, eu vou mostrar agora pra vocês. Essa é a prova oficial. Literalmente é a prova que foi entregue lá em 2019, eu tô mostrando aqui pra vocês. No finalzinho da prova, olha só, você vai folhando ela, e no finalzinho dela, essa é a questão 60, depois dela, existe o quê? Existe uma folha, como se fosse uma folha final ali, antes de você fechar a prova, existe essa folha. E nessa folha tem todo esse espaço aqui, ó, maravilhoso, pra você fazer o quê? Pra você fazer as suas contas, né? Professor, eu posso usar esse espaço? Você deve usar. E às vezes, em algumas provas, tem até duas folhas dessas. Por quê? Porque, exemplo, a prova, ela acabou aqui, ó. Aí tem mais uma folha aqui, e aí tem essas duas folhas encerrando, só com a logo ali do Enseja, você pode usar no final, quanto for. Professor, eu posso riscar aqui? Pode também. Posso riscar na frente da prova? Pode. Então, esse espaço aqui, você pode usar também, a prova é sua, meu filho. Ponto final, tá bom? Então, esse é o primeiro segredo, que acaba ficando escondido dentro da prova, porque as pessoas, às vezes, só chegam na última folha aqui, quando termina a prova. E aí, ficou sem espaço pra fazer conta, se incomodou, fez tanto rabisco que nem entendeu mais os números, né? E o importante na matemática, é você fazer o quê? É você ter clareza dos números que você tá colocando. Então, vai fazer conta, né? Você tem que usar um espaço minimamente limpo, assim. Não pode ir fazendo um monte de conta em cima, uma em cima da outra, aí você vem aqui, vem fazer outra conta aqui, aí você não vai, você vai se confundir, tá? Então, use sempre os espaços de forma organizada, pra que você tenha clareza e não se confunda na hora de ler qual foi a sua resposta, né? E assim por diante, tá? Já basta o nervosismo, que você é normal, que nos acompanhe, que vai acompanhar você no dia da prova, então você tem que ter clareza do que você tá escrevendo, do que você está fazendo conta dos números ali. Fechou? Agora vamos pra segunda dica, a segunda coisa que normalmente fica escondido também dentro da prova e poucas pessoas percebem. Bora lá, provinha na tela. Olha só, agora vamos pra prova de linguagens. Isso que eu vou mostrar aqui acontece na prova de linguagens, ciências humanas e ciências da natureza, tá? Provinha aqui na tela. Olha uma coisa que eu vou mostrar aqui, tá? Ah, tô riscando a prova, né? A prova é sua, já falamos sobre isso que você risca. E comece a reparar que embaixo de praticamente todas as questões, existe um carinha que fica sempre escondidinho aqui, com uma letrinha bem pequena, tá vendo? Aqui, ó, 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 ó. Esse aqui, ó, fica entre o texto e o enunciado. Você tem essa escrita sempre com uma fonte menor e com uma margem do lado direito. Olha só aqui, ó, entre o texto e o enunciado, você tem esse carinha aqui, tá? O que é esse carinha aqui, ó? Esse carinha aqui é a referência bibliográfica. O que é uma referência bibliográfica? É da onde esse texto foi tirado, da onde que o autor do exercício, né, foi lá buscar essa referência, buscar esse texto. E por que isso aqui é importante, tá? Porque isso aqui, muitas vezes, ele pode salvar a gente. E que sentido, professor? Sempre, 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 a referência bibliográfica que vem abaixo do texto, ela vai dar a fonte, nesse caso aqui, ó, foi tirado de um site, www.folha.uol, né? E ele vai dar também a data, 2013. Então, em todos os textos, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza, existe essa referência bibliográfica. Muitas vezes, essa data aqui, ó, ou o próprio nome da fonte, do livro, do autor, ele pode te dar um insight, ele pode te dar uma luz, né? Pra que você encontre a alternativa correta, entendeu? Com relação à data, ela fala, ah, eu sei que isso aqui não é tão recente, né? Nós estamos em 2021, foi de 2013. Essa data aqui poderia ser 1982. Você fala, nossa, essa obra é antiga, né? Essa obra que ele citou em cima, né? Ou isso aqui não dá nem pra ser da internet, porque em 1982, com certeza, não tava... Os jornais não estavam na internet ainda, entendeu? Então, é importante você saber como você pode usar isso, e nenhuma hora que você não tá achando uma resposta, ou tá sem referências, sempre dê uma olhada nessa referência bibliográfica, que ali você pode tirar um insight também. E muitas das vezes, isso passa despercebido pra grande parte das pessoas. Agora pra você, depois coloca nos comentários se você costumava ler ou não as referências bibliográficas. Terceira e última dica, normalmente escondido dentro da prova e passa despercebido aí pras pessoas. Bora lá, provinha na tela aí. Agora nós estamos em ciências humanas. Muitas vezes isso acontece, ciências humanas, ou também ciências da natureza, mas vamos usar humanas aqui, pra que você comece a enxergar isso que pode estar escondido dentro da prova. Todos, todos os anos, isso acontece, eu espero que você consiga aproveitar isso que eu vou te ensinar agora. Bora lá! Provinha de ciências humanas, o que acontece? Qual que é uma das características da prova de ciências humanas, tá? Também ela é marcada por textos, ó, vários textos, a maioria das questões tem textos, né? Aí nós já aprendemos aqui, ó, a referência bibliográfica, ó, o carinha aqui escondido, ó. Ó, ó, a Era dos Direitos é o nome do livro, 2004, né? Aí você fala, rapaz, é o livro de 2004. Então, esse exemplo, você tá falando sobre direito das minorias, você tá falando sobre alguma coisa, sobre vírus, né? Na prova de ciências da natureza, que eu dei o exemplo que também cai isso. Dá pra você pegar esse insight aqui. Tá falando sobre vírus, aí você olha pra referência, é um livro de 2004. Que o autor tá citando, você fala, ah, então não tem nada a ver com o Covid. Não tem nada a ver com o coronavírus. Você entendeu? Então são insightzinhos e dicas como essa que você pega um elemento ali, tá? Moral da história. Toma a prova de ciências humanas, né? Ela tem muitos textos, e às vezes tem mais de uma questão falando sobre as mesmas coisas. Às vezes sobre o mesmo autor, o que acontece, tá? Não é raro que em um texto, em um texto desse aqui, ó, você encontre uma resposta, você encontre algo que outra questão da mesma prova está perguntando. Então, às vezes, esse texto aqui da questão 37, ele vai ser a luz, ele vai praticamente responder, tá? O que o enunciado aqui da questão 56 está respondendo. Nesse caso eu estou dando um exemplo, tá? Mas fique atento pra isso, porque normalmente um texto da prova, ele pode, além de te dar um insight, ele pode praticamente responder, né, o que o enunciado de outra questão está perguntando. Então são informações que a própria prova deixa vazar. São conteúdos que a própria prova gera pra você. E se você estiver atento com isso no seu radar, você vai ficar mais esperto, vai falar, opa, pera aí, eu já li alguma coisa sobre isso. E aí você volta 10, 15 questões pra cima, e você consegue ter muito mais convicção, e às vezes mudar uma alternativa. Então você chega lá na 36, você tinha marcado uma questão aqui, ó, né? Ah, vamos supor que você tivesse marcado aqui a alternativa A. Aí você leu lá embaixo e falou, hum, não é bem essa, olha só. O texto lá fala diferente, não fala isso aqui. Aí você vem aqui e muda pra alternativa C, né? Vem aqui, escreve errada, errada, e aí você vem aqui e escreve certa, pra que você não se confunda na hora de passar para o gabarito. Vem comigo aqui, ó. Essas são as três coisas, então, importantes, muitas vezes escondidas dentro da prova que passa despercebido. E muita, muita das vezes, preste atenção agora, é uma ou duas questões que mudam o jogo. Grande parte das pessoas no Enseja fica ali entre 12, 13 questões, tá? Tem uma variação de prova pra prova. Na matemática, as pessoas acertam em média 10, 11. Tirando a matemática, as pessoas começam a acertar 12, 13 questões. Isso pra grande maioria das pessoas. Então, é uma ou duas questões que muitas vezes faz toda a diferença entre você ser aprovado e, infelizmente, bater na trave 98, 99. Não são raras as pessoas que tiram 99, 98. É um detalhe. Por isso que essas três coisas, que já está dentro da prova e que, se você estiver no seu radar, pode sim mudar o jogo na hora de você garantir a sua aprovação. Bora deixar seu comentário aqui, se você já sabia disso ou se isso, né, é algo que fez sentido pra você. Se inscreva no canal, porque cada dia tem mais conteúdos novos aqui, motivando você e mostrando que é possível sim. você terminar os seus estudos. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.